É um negócio muito estranho, entendeu? E a França vai voltar. Uh! Agora tô feliz. Você é a primeira pessoa que vai estar na França. Só que assim, se você tiver que escolher um lado agora, é a hora, porque o Gabi já não vai estar mais nos nossos planos. Chefe, eu nunca tive que fazer nenhuma escolha de nenhum lado. Tô toda arrepiado! Entendeu? Você sabe que desde sempre! Desde quando você me chamou aqui, eu sempre tive o seu lado. Esqueça tudo. É só questão de tempo pra gente conseguir. E de qualquer jeito, eu já vou começar a criar nossas paradas, mas eu vou precisar de uma foto bem foda. Você quer que eu providencie essa foto? Por favor. Deixa eu te perguntar. Eu vou chamar os pitbulls também. Deixa eu te falar. Você vai... Deu ontem? Deu tudo certo ontem? Tudo certo. A gente só tá pensando em umas formas de sair daqui com o Pedro Mores, que parece que foi o laranja que pode estar na mira da polícia ou do prefeito. Vou tentar descolar uma conversa com o prefeito também e vou conversar com o Gabi e dar o ultimato nele. E aí E aí Não.